Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, a imprensa, a galeria, Feira de Santana, Deus abençoe essa cidade. Deus abençoe o nosso Brasil. Deus abençoe os nossos poderes lá em Brasília, porque estão batendo cabeça. Senhor presidente, nobres vereadores, eu trago um assunto, meu nobre vereador, Justino França, nessa manhã, que entendo que os valores estão sendo modificados nesse país. Olha o que diz um deputado federal chamado de João Iles. Olha o que esse cidadão tem se pronunciado, tem colocado o projeto. Ele é mais do que um homofóbico cristão. Ele detesta cristão. Ali é que nós podemos dizer, ali é um talibã no Brasil. Aquele cidadão. Ele faz parte lá da Ásia, daquela região lá, que tem muitos talibãs. Esse cidadão, nobre vereador, Alberto Nery, o senhor João Iles, primeiro, ele disse que a Bíblia era um lixo. Segundo, ele disse que rasgou a Bíblia, jogou no lixo lá no Acre, na capital do Acre, juntamente com o seu grupo que lhe acompanha. Depois, agora, esse deputado faz-se uma lei, bota um projeto de lei, lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal, para retirar da Bíblia os textos que ele diz que se considera homofóbico. A palavra de Deus, a Bíblia diz, o próprio Deus diz na sua palavra, que não deve aumentar e nem tirar um tio da palavra dele, da Bíblia. E se isso acontecer, certamente, as pessoas pagarão muito caro, não pela mão dos homens, mas pela própria mão do próprio Deus. Quero dizer mais ainda, que João Iles, ele pode pagar muito caro. Eu não vi João Iles, ele levantar a voz, quando já mataram milharos de cristãos, em todo o Oriente Médio, em tantos outros países, esse cidadão levantou a voz para defender os cristãos, mas para persegui-la, os cristãos brasileiros, do qual ele representa, que ele é deputado federal. Ele passa o óido, a raiva, a amargura, contra os cristãos brasileiros. E aí, ainda há, tantos que ainda apoiam, nobre vereador de Chino França, e batendo palma para um sujeito, que deveria tomar vergonha na cara. Mas, Deus está ouvindo tudo isso, e nós vamos estar orando por ele. Mas eu considero a parte da Vossa Excelência. Parabenizar a Vossa Excelência, por essa abordagem, nessa manhã, e dizer que, o projeto dele, não tem congresso, que possa retirar, desde a palavra de Deus, da Bíblia, porque não foi o congresso que, estabeleceu a Bíblia, nesse país, no mundo, para querer retirar. E eu quero fazer uma lembrança, muito boa, a Vossa Excelência fala, é a raiva que esse cidadão tem, dos cristãos. E Vossa Excelência fala, em relação a questão homofobia. Ele tem a opção sexual dele, temos que respeitar, muito boa, não aceitamos a posição dele. Mas ele ataca os cristãos de forma veemente, e não aparece quem diga que ele é homofóbico, cristão, como Vossa Excelência colocou. E quero só lembrar da situação. Se Bolsonaro, tivesse cuspido ele no congresso, como ele cuspiu Bolsonaro, a imprensa nacional estava dizendo, que as minérias estavam sendo agredidas, nesse país. Então, ele precisa entender, que precisa respeitar também, a todo e qualquer cidadão. Principalmente, nós que temos a fé, cristã e evangélica, temos que ser respeitados, e a Bíblia é nossa, bússola de fé, e tem que ser respeitada nesse país. E ele não pode exatamente buscar. Ninguém quer tirar os livros que ele tem, mas ele ataca. Mas eu tenho certeza, que Nosso Deus é poderoso. E ele, a renda a coisa, é cair no nosso. Ainda não, Deus do Deus, muito obrigado, meu vereador. Vereador Roque, eu passo o tempo da minoria, para o vereador Edvaldo Lima. Gostaria de participar de nós. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, pelo tempo, e já tendo já. Eu estava até olhando, com o vereador Pablo Roberto, ele, inclusive o tal do Jean, se coloca ali, dizendo que é boato, que não é verdade, essas palavras. Mas nós queremos aqui, repudiar, que nós não podemos, enquanto evangélico, concordar, com o pronunciamento, ou com a manifestação, dessa forma. Nós, quando vimos esse texto, no Facebook, durante o final de semana, nós ficamos realmente, perplexos. Porque a palavra de Deus, é bem clara. Ai daquele que tentar tirar, da sua palavra, um tio. E ele, coloca claramente, que irá tirar da Bíblia, o texto, os textos considerados homofóbicos. Mas nós terminamos, de ler ali agora, ele negando. Deus queira, que ele realmente, esteja negando. Mas nós, evangélicos, não podemos concordar, de que seja retirado, nenhum título, da palavra de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre vereador. Nós, evangélicos, oramos, e abençoamos, essa nação brasileira. Nós abençoamos, nós não viemos, aqui, afasta a terra, que Deus nos deixou, para matar, e destruir ninguém. Agora, nós não podemos concordar, com, esse posicionamento, do GLBT, a quais, nobres vereadores? Eu recebi, nobre vereador, Alberto Neri, eu recebi, oportunamente, oportunamente, eu recebi, oportunamente, eu recebi, nobre vereador, o processo, aliás, o, o processo, do, do, do Ministério Público, que o GLBT, me colocou, devido as minhas posições, pode colocar, o tempo de processo, que quiser, o vereador Edivaldo Lima, não vai, redar um palmo, eu não tenho raiva deles, não, é, comungo, eu não tenho raiva, não tenho ódio, mas eu não comungo, com a prática do pecado, que é praticado por eles, e jamais, irei fazer uma lei, ou, colocar minhas digitais, em um projeto de lei, para dar benefício, a, o grupo quem, porque entendo, que vai de encontro, a palavra de Deus, eu passo a palavra, a vossa excelência, o vereador Isaías Diogo, quero, parabenizar a vossa excelência, que traz essa manhã, essa abordagem, vereador, é, Edivaldo Lima, e que aqui, eu faço coro, aos demais, vereadores, que me antecederam, que são também, defensores, da família, como aqui, pronunciou, o vereador Alberto Neri, o vereador Giano França, e também, está aqui, aguardando, o vereador Eli Ribeiro, e, todos os colegas, vereadores, que estão aqui, nessa casa, que defende a família, no tradicional, nós queremos aqui, repudiar, na verdade, essa atitude, que, o deputado, Jean, ele, faz, em seu pronunciamento, e dizer, que, infelizmente, nós entendemos, nós ficamos preocupados, quando, essas pessoas, passam, pela questão, religiosa, nós precisamos, estar atento, o, dever do, do, do mandato, do deputado, do vereador, é legislar, em favor do povo, a questão de religião, essa é uma questão, que tem que ter respeito, um dos outros, e, infelizmente, as pessoas, estão indo, por outro caminho, entendeu, as pessoas, estão indo, por outro caminho, estão perdendo, a essência, da política, e, infelizmente, acaba ferindo, o que Deus, constituiu, que é a família, pode ficar tranquilo, vereador, que eu tenho, cinco minutos, do meu tempo, e eu posso, com certeza, passar o tempo, deste vereador, já que, vossa excelência, está tratando de um assunto, importante, que nós aqui, defendemos a família, essa, a família, é defendida aqui, por essa casa, não só, por uma pessoa, por todos nós, vereadores, nós defendemos a família, às vezes, nós não, nós não nos pronunciamos, até para não dar motivo, e não dá hipope, muitas vezes, essas pessoas, que querem confundir, a mente dos outros, mas nós, defendemos sim a família, e nós estamos aqui, contra, essa atitude, desse deputado, que, infelizmente, nós não sabemos, se ele falou de fato, de verdade, como o vereador Nery, falou aqui agora, mas, nós repudiamos, isso aqui, e pela ordem, seu presidente, quero passar, o tempo do vereador, Isaías Diogo, para o vereador Edivaldo Lima, que traz um assunto importante, que é um assunto da família, e que nós aqui, nessa casa, defendemos, com tranquilidade, com sabedoria, porque entendemos, que política, é política, família, é família, e nós aqui, estamos agora, entrando nessa questão, da família, por conta, desse assunto, que o vereador Edivaldo Lima, trouxe, vereador Edivaldo, a excelência, dispõe de mais 5 minutos, seguido pelo vereador Isaías Diogo, muito obrigado, novo vereador, desde já, eu quero agradecer, a vossa excelência, estou sempre à disposição, e quero, a parte, a partear com o vereador, Elíbe, obrigado pela parte, excelência, e desejar, vossa excelência, vossa excelência, aniversário domingo, viu, muito obrigado, feliz aniversário, parabéns, viu, obrigado, novo vereador, que Deus abençoe, tá, obrigado, eu quero agradecer, de antemão, a todos os meus companheiros vereadores, a todos aqueles, que mandaram as mensagens, eu quero agradecer, no nome de Jesus, a todos vocês, Deus abençoe, que Deus conceda, esse coração, sempre bom, viu, para os debates, aqui na casa, obrigado, meu, 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 meu novo vereador, nós observamos, que o fim, está chegando, a Bíblia, fala sobre isso, quando um cidadão, que é, eleito pelo povo, para cuidar do povo, ele faz, coloca o projeto desse, na casa, aonde ele quer retirar, da palavra de Deus, o texto, os versículos, que ele considera, homofóbico, né, quer dizer, isso é uma coisa, inaceitável, e com certeza, isso não vai, não vai passar, é um pensamento dele, a gente respeita, mas, nós, 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 por exemplo, quando usamos, e o Justino falou, bem certo, o vereador, quando usamos a tribuna, para falar mal, das pessoas, da classe, das pessoas, que tem essa opção, imediatamente, imediatamente, o bombardeio, vem sobre nós, agora, eles podem falar, podem bater na gente, podem escolher a barra, podem falar o que, porque eu me lembro, muito bem, vossa excelência, lembra muito bem, que a Rede Globo, é, fez uma novela, onde o camarada, usava a Bíblia, para fazer sexo, eu lembro muito bem disso, e se fosse a gente, que usasse um símbolo deles, era um problema sério, então, quem é discriminado, somos nós, é nós que somos discriminados, mas, vamos orar, vamos pedir a Deus, tudo vai dar certo, tá? Obrigado, colega vereador, me permite, o nome do vereador, agradeço a vossa excelência, pela ordem, seu presidente, seu presidente, pela ordem, pela vereadora Eli, quero passar o tempo ao vereador, Edivaldo, com excelência, quero agradecer, pelo tempo, do vereador, Eli Ribeiro, colega vereadores, e em especial, Edivaldo Lima, que está na tribuna, eu queria dizer, o diabo veio, para matar, roubar, e destruir, a Bíblia, é uma constituição, mundial, aonde, Deus é o autor, então, ninguém vai conseguir, isso tudo aí, está dentro, da própria palavra de Deus, mas, com certeza, não vão conseguir, e o que ele quer, é se aparecer, porque, Jean William, ele procura, as coisas mais polêmicas, para poder aparecer, e isso é mais, algo polêmico, que é onde ele, vem buscar, aparecer na mídia, a exemplo, aqui agora, nós falamos, falando sobre ele, então, eu tenho tranquilidade, em relação a isso, tenho certeza, se for apresentado, não vai ser aprovado, e com certeza, o Brasil, não vai permitir isso, muito obrigado. Eu quero agradecer, a parte dos companheiros, vereadores, mas, veja bem, o que está acontecendo, lá em Brasília, está aqui, agência Brasil, milhares de pessoas, estão, na zona, central, de Brasília, desde o início, da tarde de ontem, 26, parada de orgulho, gay, GLBT, lébricas, gays, bico-sexuais, transvestis, transsexuais, e simpatizantes, que tem como principal, norte, a sensibilização, do governo, do Distrito Federal, para regulamentar, a lei, que pune, discriminação, por razões, da orientação sexual, o que esse, o que eles querem, o que esse, os que esse cidadão, e cidadões querem, é empurrar, de goela abaixo, para a sociedade brasileira, o desrespeito, e a imoralidade, a prostituição, a morte, que está invadindo, a violência, que está invadindo, o nosso país, e digo mais, eles não levantarão, eles não levantarão, uma voz, e nem o dedo, do dobre vereador Pablo, para dizer, que um cristão, matou alguém, pela questão de ser, homossexual, agora, nós podemos comprovar, milhares, e centenas, de que eles, próprios, mataram eles, e agora, está comprovado, nos Estados Unidos, aquela, a chacina, que teve, naquela boate, o que foi, o próprio, homossexual, que frequentava lá, voltou lá, e acabou a vida, dos seus próprios, irmãos, porque são, nossos irmãos também, é irmão nosso, porque, nenhum homem, e nenhuma mulher, foi nascida do diabo, todas, e todos, foi nascido de Deus, é criação de Deus, seja ele prostituto, é homossexual, seja de que maneira for, é filho de Deus, agora, tem um filho que obedece, e os que não obedecem, e os que não obedecem, entram para o caminho tortuoso, aí, faz o que quer, prostitui, e tenta as outras coisas, mas, aqueles que obedecem, continuam obedecendo, a voz de Deus, e triando o caminho de Deus, para entrar, numa nova Canaã, uma nova Canaã celeste, para entrar na nova Canaã, tem que obedecer a Deus, eu gostaria, de ter um encontro com o João Aile, e dizer, nobre deputado, a vossa excelência, precisa se preocupar, não, com, os homossexuais, se com, o senhor precisa se preocupar, é com a vida, de milhares, mais milhares, de brasileiros, que agora, está sem café na mesa, está sem o almoço na mesa, está sem a gente na mesa, é isso que, o parlamento, tem que se preocupar, é com projetos, que venham a beneficiar, a sociedade brasileira, e não fazer projeto, para dizer, uma minoria, uma minoria, olha, a voz, aí minoria, é minoria, é minoria, minoria é coisa nenhuma, então, se foi assim também, nobre vereador, José Carneiro Roja, nós cristãos, somos também, a minoria, os evangélicos, a minoria, poderia fazer lei, exclusivamente, para os evangélicos, mas não é isso, que o cristão, o evangélico quer, nós queremos, que a constituição, federal, deste país, seja cumprida, para todos, e que todos, nós respeitamos, a constituição, aonde diz, na constituição, no seu artigo 15, que todos nós, nobre vereador, presidente de exercício, Roque, todos, somos iguais, perante a lei, a lei brasileira, mas, não fica apenas, na constituição federal, a bíblia sagrada, também, diz que todos nós, somos iguais, e porque, essa discriminação, dos homossexuais, contra os evangélicos, contra os cristãos, deste país, aqui em Feira Centana, teve um acidente, de morte, teve, um assassinato, aqui em Feira, e quem foi, que assassinou, aquele jovem, que era conhecido, de todos, o, o Ferenci, o próprio jovem, que saia com ele, fazia problema com ele, foi quem matou, não foi os cristãos, não foi os evangélicos, não foi os cristãos, que mataram, e jamais o cristão, vai sujar suas mãos de sangue, para matar alguém, a não ser, em legítima defesa, mas jamais, nós levamos a palavra de Deus, as pessoas, que precisam ouvir, a voz de Deus, entender que Deus, Ele é Senhor, e nós estamos debaixo da mão dele, Senhor Presidente, nobres vereadores, irei fazer nesta casa, uma moção de repúdio, ao, deputado federal, João Iri, para que ele receba lá no gabinete dele, o desespero, e a imoralidade, que ele tenta implantar, neste país, porque ele é deputado federal, e ele pode ter, legitimidade, em toda a nação brasileira, nós não podemos aceitar, não Presidente, o que está acontecendo, agora ele está indo para a rua, e eu conclamo, os evangelhos deste país, para que nós também, possa ganhar as ruas deste país, para fazer as manifestações, mas é manifestações hordeiras, em oração, em louvor ao Senhor Jesus, e dizendo não, os homofóbicos, dos homossexualismo, que querem leis, garantir os direitos, de casamento, direito para estar, usando o barreiro de mulheres, direito, de tantas outras coisas, que nós precisamos, é budiar, e quem nasceu homem, é homem, não importa o comportamento, que ele tem, e quem nasceu mulher, é mulher, não importa, o comportamento que tenha, mas nós não podemos, nobre vereador, Zé Carneiro, lito do governo, nós não podemos aceitar, e esta casa, do qual eu quero parabenizá-lo, que com muita, tranquilidade e eficiência, aqui aprovamos o projeto, depois entendendo o melhor, desfez, e retirou do texto, do artigo, da lei 13.466, 2013, o seu artigo 17, aonde dava toda garantia, mas nós estamos atentos, e dizendo, pai, tu és o único senhor, e verdadeiro, da nossa vida, da vida dos brasileiros, da vida do povo brasileiro, nós não podemos aceitá-lo, mas eu agradeço a todos, eu quero agradecer, a vossa excelência, e todos os companheiros, que me concedessem tempo, para nós falarmos, desse, dessa, desse discurso, que eu trouxe, nessa manhã aqui, te obrigado, novos vereadores, vereador, senhor Pablo Roberto, vossa excelência, dispõe de cinco minutos, bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, internautas, que nos acompanham, através da TV Câmara, imprensa, senhores e senhoras da galeria, levando em consideração, caro presidente, o fim do culto, que nós acabamos de assistir, nessa manhã, mais uma vez, vereador Zé Carneiro, eu quero aqui, registrar, o meu protesto, quando assisto, posicionamentos, como esse, aqui nessa manhã, mais uma vez, eu volto a dizer, todos vocês sabem, mas, um número, significativo, de colegas vereadores, insistem ainda, em fazer, desse parlatório, o púlpito, de suas igrejas, e isso, a sociedade, a diferença, e vereador Zé, não suporta, não tolera mais, mas, levando em consideração, o final do culto, eu quero,